Agora vamos de esporte, porque o Tricolor fez hoje o último treino aqui em Joinville, antes de embarcar para Alagoas, onde enfrenta o CRB no fim de semana. Para o confronto, Ramon Menezes tem um desfalque importante, o artilheiro do time, Fernando Viana. O titular no último jogo marcou o gol da vitória. No duelo contra o líder, Atlético Goianiense, empatou no minuto final da partida. Em 2014, fez o gol que rendeu o acesso do Tricolor à Série A. Por estes e outros, o Fernando Viana já está virando o predestinado aos gols da equipe. Está tendo uma postura muito boa. Está jogando uma função que não é a dele de origem, mas tem feito muito bem aquilo que é pedido para que ele faça e tem correspondido e nem por causa disso ele deixou de fazer o gol. Com moral com o técnico e a confiança em alta pelas últimas atuações decisivas, seria o momento de aproveitar ao máximo o artilheiro da equipe. Acontece que Fernando Viana cumpre suspensão nesta rodada. E é justamente na posição dele a única dúvida de Ramon Menezes. Com a base do time que venceu o Paraná mantida, a decisão para a vaga no ataque está entre Claudinho e Giva. Ele jogou dois jogos. O primeiro jogo contra o Atlético foi muito bem. Muito bem. Teve uma certa dificuldade contra o Ceará, que é normal até pelo fato de não estar jogando. O Giva teve uma recuperação muito boa durante esse período que eu estou aqui. Ele tem se mostrado com uma recuperação boa e isso é importante. Você vê o jogador à vontade do jogador de querer melhorar, de querer cumprir a função. A equipe fez o último treino nesta quinta e já viaja para Alagoas, onde faz mais um trabalho antes de enfrentar o CRB. Adversário que ainda busca o G4 e divide com Vasco e Náutico o melhor ataque da competição. A sequência de vitórias é a única meta que interessa ao tricolor, que pode ficar a uma posição de sair do Z4 caso volte com os três pontos. Com ou sem predestinado, quem fizer o resultado começa a fazer história na reação do clube. Oh, três pontos. Vem logo, três pontos. O jogo contra o CRB é neste sábado, às 9 horas da noite, no estádio Rei Pelé.